O Sr. Ernesto foi bem sucedido este ano. Ele espera para uma boa colheita, embora cultive numa área altamente infestada com estriga, uma planta parasita muito prejudicial. A estriga liga-se às raízes das plantas hospedeiras, tal como o arroz e o milho, para parasitá-las. Ela suga a água e os nutrientes das plantas hospedeiras e fala ficar doente. A estriga produz muitas sementes pequenas que, uma vez lançadas e misturadas no solo, podem encontrar novas plantas hospedeiras para parasitá-las durante a estação seguinte. Mas vejamos a cultura do seu vizinho, o Sr. Jean. A estriga fez muitos danos nos campos dele e sabe que este ano não terá uma boa colheita. Tenho cultivado arroz de sequeiro neste campo há 10 anos e todos os anos os meus rendimentos vão baixando. A estriga é a causa de todos os meus problemas. A estriga é muito prejudicial para as culturas de arroz e milho. Mas por que razão o Sr. Jean tem uma colheita tão má? E o Sr. Ernesto tem uma colheita tão boa? Vamos ouvir o parecer do Sr. Ernesto sobre este assunto. Tenho cultivado a variedade do arroz Nérica 4 no meu campo. Esta variedade é mais resistente às triga, ervas daninhas, seca e ao vento. Também uso fertilizantes químicos, tais como NPQ e adubo orgânico, para ter um bom rendimento. Não lavrei o solo durante o plantio. Uso plantas de cobertura, tais como feijão frade ou feijão niemba, mucuna e estilosante. Estes legumes reduzem a estriga e também enriquecem o solo e cobrem o solo. Para ter um bom rendimento, apesar da presença da estriga, o Sr. Ernesto segue quatro princípios. A rotação cultural ou com associação, incluindo espécies leguminosas. Cementeira direta em resíduos de culturas anteriores sem preparação do solo. Fertilização do solo com adubos químicos e orgânicos. E o uso de uma variedade de arroz resistente à estriga. Vejamos esses princípios em detalhe, um por um, para compreender melhor esta prática. O primeiro princípio é a rotação das culturas ou com associação, incluindo espécies leguminosas. A rotação de arroz, como a outra cultura, é uma boa prática caso haja uma infestação de estriga. Vamos ouvir a opinião do Sr. Ernesto. Antes de cultivar arroz nesta terra, cultivei milho, consociado com o feijão niemba, alfrade e mucuna. Portanto, faço rotação de culturas. Cultivei milho porque é uma cultura alimentar e de rendimento. Consociei o milho com o feijão niemba e mucuna para cobrir o solo durante e após a temporada. Esta combinação de cultura enriquece o solo e ajuda a controlar as ervas daninhas, como a estriga. A mucuna é também uma planta que repele certos insetos. Portanto, com o uso da consociação de culturas pode-se proteger e enriquecer o solo, controlar as ervas daninhas, como a estriga e ter bons rendimentos. Para se ter bons resultados, várias espécies podem ser usadas como culturas de cobertura. Mas os melhores resultados são obtidos com espécies leguminosas tais como o feijão frade, mucuna, arroz, feijão, amendoim, soja, crotulária ou estolosante. Como um dos principais objetivos da consociação é cobrir bem o solo durante a campanha e depois da colheita com os resíduos da cultura, devemos escolher as espécies que produzem muita biomassa. Mas, caso a espécie não produza muita biomassa, mas ainda se queira usá-la, pode ser consociada com outras espécies. Vamos ouvir a senhora Mariette. Decidi consociar o milho, o feijão frade e mucuna. O feijão frade não produz biomassa suficiente para cobrir completamente o solo. Por isso, juntei a mucuna. Semei mucuna um mês depois do milho e feijão frade. Porque a mucuna cresce rápido. A consociação de milho e feijão frade oferece-me alimentos diversificados e também enriquece o solo. A escolha das culturas a consociar depende, obviamente, da disponibilidade das sementes. Pergunte aos seus vizinhos, colegas ou agentes de extensão agrícola toda a informação sobre as vantagens das diferentes culturas e sobre a disponibilidade de sementes na sua aldeia. Para saber que consociação ou combinação de culturas é melhor para si, teste diferentes opções no seu campo. Resumindo, se tiver muitos problemas com a estriga na sua cultura de arroz, pode tentar uma rotação com leguminosas como cultura de cobertura. Pode cultivá-las em consociação com o milho. É muito importante assegurar que as espécies que usa como culturas de cobertura ou de consociação que selecionou produzam biomassa suficiente para cobrir o solo com os seus resíduos durante o período que o campo estará sem culturas. A vegetação ou a cultura de resíduos de cultura durante e entre campanhas agrícolas ajudam a cobrir o solo, o que é desfavorável à estriga. Para além disso, as plantas leguminosas enriquecem o solo com nitrogênio, nutriente que ajuda no combate à estriga. E algumas espécies, tais como o amendoim e o feijão frado, também reduzem o número de sementes da estriga no solo. O mais importante é que, para escolher a espécie mais adequada como cultura de cobertura para o seu campo e em termos de maneio, terá que testar estas espécies. Agora que conhecemos as vantagens das leguminosas como cultura de cobertura, vamos nos concentrar nos tipos de espécies de leguminosas como culturas de cobertura e no seu maneio. Existem dois tipos de espécies de leguminosas, anuais e perenes. As espécies anuais têm ciclos curtos, muitas vezes comparáveis aos ciclos do arroz e do milho. As anuais são feijão frado, feijão, mocuna, crotelária e amendoim. As espécies perenes têm ciclos mais longos que duram mais do que um ano. Um exemplo dessas espécies é o estilosante. As espécies anuais são relativamente fáceis de exerir quando consociadas. No entanto, nem sempre dão uma boa cobertura do solo devido à baixa taxa de biomassa ou de composição rápida dos seus resíduos após a colheita. As espécies perenes, por outro lado, protegem muito bem o sol durante o período em que o sol fica sem outras culturas. Mas às vezes são muito difíceis de cuidar. Vamos ouvir a experiência destes dois camponeses, a senhora Narendra e o senhor Gui, sobre como cuidar das culturas de cobertura no campo. Em novembro, semeio milho e feijão frado. E em janeiro, colho feijão frado. Depois, semeio mocuna entre os resíduos do feijão frado. Durante a colheita do feijão frado, somente colho as vagens e deixo o resto no campo. Quando colho o milho, recolho somente as espigas, corto os caules e deixo-os no campo com a mocuna. Tenho bastante experiência em sementeira direta, sem lavrar e com cobertura do solo, por ser uma técnica que venho usando há já sete anos. Em primeiro lugar, é imperativo lavrar o solo. Em seguida, deve-se esperar pelas primeiras chuvas antes da sementeira do arroz. Após 25 a 30 dias, fazemos a primeira capina. Depois, semeamos estilosante entre as linhas do arroz. Durante a colheita do arroz, colhe-se apenas as panículas, deixando a palha no campo. O estilosante continuará a crescer. No ano seguinte, deve-se rolar o estilosante antes da sementeira do milho. Quando o milho estiver pronto para a colheita, cole-se apenas as espigas, deixando os talos no campo. No ano seguinte, depois de rolar novamente, podemos mais uma vez semear arroz. Não é necessário semear estilosante todos os anos. Simplesmente falo uma vez no início da primeira campanha, quando começar a usar esta prática. Depois ele cresce todos os anos. O uso de culturas de cobertura requer um bom maneio cultural porque, caso contrário, o fracasso está garantido. Nem sempre é fácil porque o arroz precisa de espaço suficiente para crescer bem e porque não compete bem com outras esculturas. Deve-se usar uma ferramenta para cortar e enrolar os resíduos, tal como o rolo do Sr. Gui. Pode pedir a um ferreiro de sua aldeia para fazer ferramentas apropriadas. A alternativa é usar herbicidas para controlar biotipos de estilosante e ervas da linha jovens presentes. O estilosante exterminará novamente mais tarde, a partir das sementes que sobraram. É muito importante respeitar o período de tempo necessário entre a aplicação do herbicida e a sementeira da cultura seguinte. Leia atentamente o rótulo no recipiente do herbicida antes de usá-lo e siga as instruções. Acima de tudo, proteja-se bem durante a aplicação do herbicida, uma vez que os herbicidas são tóxicos e podem afetar tanto a sua saúde como o meio ambiente e as culturas. O segundo princípio é o plantio direto, nos resíduos das culturas anteriores sem preparo do sol. Como vimos, depois da consociação do milho e de uma leguminosa, pode-se semear arroz na campanha seguinte. Vejamos novamente o campo de arroz do Sr. Ernesto, mas desta vez durante a sementeira. Eles semeem com o vachos, sem arar o sol e sem fazer limpeza do campo, para que todos os resíduos das culturas anteriores permaneçam no solo. Vamos perguntar ao Sr. Ernesto que importância tem esta prática. Deixei todos os resíduos das culturas anteriores no meu campo. Esta prática dá uma boa cobertura do solo e proteção contra o vento. Isso também preserva a umidade do solo. Posso semear no início da campanha e ter menos ervas daninhas como o Saiperus estriga. Portanto, usando a prática da sementeira direta sem preparo do solo ou remoção dos resíduos das culturas anteriores, pode-se reduzir a infestação da estriga e assim obter-se bons rendimentos. A sementeira direta sem preparo do solo evita que a semente da estriga recém-produzida entre no solo onde estão as raízes, o que impede a estriga de atacar as culturas. Então, os resíduos das culturas que cobrem o solo bloqueiam a luz necessária para estimular a emergência da estriga. Para se ter bons resultados, é necessário ter biomassa de resíduos de culturas suficientes para cobrir o solo. O solo deve estar a mais de 90% de coberto desses resíduos para controlar as ervas daninha. Os resíduos lentamente vão-se decompondo e enriquecendo o solo com nutrientes e matéria orgânica. Isso igualmente melhora a fertilidade do solo. O terceiro princípio é a fertilização do solo com adubos minerais e orgânicos. Para além dessas boas práticas, a senhora Mariette explica porquê e como ela aplica o fertilizante nas suas culturas. Uso o NPK e o adubo orgânico para ter um bom rendimento. O fertilizante mineral NPK é mais caro do que o strume. O strume é gratuito porque é do meu gado. Eu só preciso de misturá-lo com palha de arroz, compostá-lo e trazê-lo para o campo. Portanto, os fertilizantes minerais e strume promovem um bom crescimento das suas culturas. A melhor prática é combinar estas duas formas de fertilizantes. O fertilizante mineral tem a vantagem de proporcionar os nutrientes necessários de uma forma concentrada e balanceada. Pode-se usar fertilizantes compostos, tais como NPK e DPA, ou um único fertilizante como a ureia, para o nitrogênio, e TSP, para o fósforo. Tente aplicar o equivalente a 60 kg de nitrogênio e fósforo por hectare. Por exemplo, quando se usa o NPK como mostrado aqui, o qual contém 11 partes de nitrogênio, 22 partes de fósforo e 10 partes de potássio. Quando aplica 300 kg de NPK por hectare. Isto resultará em 33 kg de nitrogênio e 66 kg de fósforo. Mais tarde, durante a campanha, pode aplicar 60 kg de ureia por hectare, para completar os 27 kg de nitrogênio em falta no momento do plantio. Se precisar de ajuda, pode pedir a um extensionista agrícola para calcular as quantidades certas para si. Pode-se reduzir a aplicação de fertilizantes minerais, quando combinados com estrumo ou outros compostos, como o Sr. Ernesto faz no seu campo. O estrumo do seu gado tem a vantagem de ser mais barato e adiciona matéria orgânica no solo. Esta matéria orgânica contribui para a fertilidade do solo, conservação do solo e manutenção da umidade. A boa fertilização do solo ajuda a reduzir os problemas da estriga. A estriga desenvolve-se principalmente em solos que têm baixos níveis de nutrientes, como o fósforo e o nitrogênio. A elevação dos níveis desses nutrientes no solo ajuda a reduzir o número de plantas de estriga que parasitam as suas culturas. No entanto, o Sr. Ernesto tem outro pequeno segredo que nos quer revelar para explicar os seus bons rendimentos. Ele usa uma variedade de arroz resistente à estriga. O quarto e último princípio é o uso da variedade de arroz resistente à estriga. Mas como escolher uma boa variedade de arroz? Vamos ouvir o Sr. Ernesto. Para além da sementeira direta, zero tillage e uso de cobertura vegetal do solo, uso variedades melhoradas de arroz porque elas são resistentes a doenças, ervas daninhas e insetos. Elas também crescem bem. Uso variedades tais como a anérica. Essas variedades são resistentes à estriga. Elas são disponíveis. É verdade que algumas variedades são mais resistentes à estriga. Elas são menos infectadas pela estriga do que outras variedades. Estas variedades resistentes à estriga são, por exemplo, narica 2, 3, 4, 8 e 10. As variedades moderadamente resistentes são, narica 5, 9 e 17. Mas o efeito da estriga pode variar dependente do lugar. Portanto, teste as variedades nos seus campos e faça a sua escolha. Para assegurar que estas variedades continuam resistentes por um longo período de tempo, o seu uso deve ser sempre acompanhado por outros meios para combater a estriga, tais como a aplicação de fertilizantes, rotação das culturas ou consociação com culturas leguminosas. E, se possível, a prática da sementeira direta sem o preparo do sol. Em suma, há pelo menos 4 maneiras de combater a estriga no arroz. A rotação das culturas ou consociação com espécies leguminosas. Cementeira direta em resíduos de culturas anteriores, sem preparo do solo. Fertilização do solo com fertilizantes minerais e orgânicos. E, finalmente, o uso de uma variedade de arroz resistente à estriga. Estas boas práticas não são todas fáceis e não precisa de usá-las todas. Enquanto todas estas práticas combinadas dão bom resultado a longo prazo, pode reduzir-se a infestação da estriga com duas ou três dessas práticas combinadas. Mas é importante compreender que deve experimentar estas práticas pessoalmente. Experimente e ajuste-as de acordo com as condições locais. Isto pode levar tempo e pode criar riscos de perdas parciais no início. Mas os resultados de muitos dos seus colegas são encorajadores. Por isso, experimente. Antes, o rendimento do meu arroz era insuficiente para o consumo de toda a minha família. Eu era obrigada a comprar arroz adicional todos os anos. Desde que comecei a praticar estas técnicas de sementeira direta sem preparo da terra, deixar resíduos de cultura no solo, usar a rotação das culturas com leguminosas, usar a consociação e a usar a variedade narica, o rendimento da minha cultura de arroz é suficiente. E ainda resta um pouco para vender. ... ... ... Legenda Adriana Zanotto